Já adivinhou, né? O que que tem na nossa feira? Hum, é presunto, gente. Hoje tem presunto aqui na feira. Eu quero fazer uma comparaçãozinha rápida do presunto com o peito de peru. Aqui eu tenho uma peça só de presunto. Peito de peru não tá aqui, não. Ele vai ficar na nossa imaginação. Mas é o seguinte, imagina três fatias de peito de peru e três fatias do presunto. Vamos comparar agora, então? Então, três fatias de peito de peru tem mais vinco e... Vinco não, gente. Zinco. Tem mais zinco do que três fatias de presunto. O que que isso significa? Significa que o peito de peru, por ter mais zinco, deixa o nosso sistema imunológico mais forte. Ou seja, o presunto perdeu nessa batalha. Segunda batalha. Os dois são bem salgados, concorda? Mas o presunto ganha na salgadice, se existe isso, porque ele tem uma quantidade de sódio muito superior à quantidade de sódio do peito de peru. E a gente sabe que o sódio em excesso significa o quê? Hipertensão. Ou seja, o presunto também perdeu essa batalha. Não ganhou. Com relação ao colesterol, o presunto também ganha. Mas ele ganha agora, em comparação ao peito de peru, de uma questão, digamos assim, não muito boa, não muito positiva. Porque o presunto tem mais colesterol do que o peito de peru. Perdeu também. Agora, positivamente falando, o presunto ganha, porque ele tem mais potássio do que o peito de peru. E o potássio ajuda na contração muscular, tá? E tem mais cálcio também do que o peito de peru. E se ele tá tratando de proteína, os dois são de erigina animal, os dois têm uma quantidade de proteína grande, só que o peito de peru tem mais proteína do que o presunto. Resumindo essa comparação, por que o presunto tá aqui? Porque a gente tá quase massacrando, né, o presunto. Ele não é tão vilão assim, tá certo? Os nutricionistas recomendam o peito de peru, porque o peito de peru ainda tem menos gordura do que o presunto. O presunto é um pouquinho mais gordinho, tá? Se você tá na luta contra a balança, prefira o peito de peru e não o presunto. Por isso que as nutricionistas recomendam mais o peito de peru no lugar do presunto. Ok? Pode comer o presunto? Claro que pode, com moderação. Quanto custa? O quilo mais barato que a gente achou foi da Big Suíno, por R$ 13,59. Amei, adorei. Pode comer? Lógico que pode, né, gente? Ó, o presunto tem coisa positiva, ele tem mais potássio, ele tem mais cálcio do que o peito de peru. Só que a comparação ali dos outros, ele acaba perdendo um pouquinho. Não significa que ele vai fazer mal pra sua vida, não, tá? Pode comer. Mas tudo que é em excesso, até água em excesso faz mal. A gente tem que atentar pros excessos, tá?